Ministério, Educação e Juventude no Desporto, Lirúcio, Direção-Geral, Plano, Política e Inclusão, Ramoto, com a entidade do município Eileu, inaugura a Escola UALU e o município Eileu. E a intervenção do Diretor-Geral, Plano, Política e Inclusão, MSJD, Ramoto Geneto Rateten. Política 8º Governo Constitucional é comprometido a continuar a construir edifício pré-escolar no ensino básico a facilita estudantes e acesso à educação. Saem prioridade. Para mais que a ativar ainda foi em ato, a U, que tem desenvolvimento, que tem a construção, desenvolvimento do país de denúncia. Portanto, a educação, então lá é dúvida, é sempre saem prioridade. E o orçamento do setor da educação, então tenta, agora o lucro é por volta de menos 10%, 8%, 9%, mas veio o orçamento de 2023, então saiu a 32% do orçamento geral do Estado. Portanto, então se já está em construção uma escola pré-escolar, a Neção UALU, com o ensino básico. Para além do governo, a administração, retamos empréstimos do Banco Mundial, 15 milhões, para a escola básica nele. Fatem Hanessan, secretário do município Eileu, Feliz Maria de Oliveira, que se manorna em ser, ato utiliza a escola nejodeak, onde acumula estudantes ser, hala aprendizagem. Secretário do município Eileu, a pela comunidade, que não seja a redor da escola, ato labilhústica animal, onde estraga a ambiente de escola. A professora, a coordenadora, a gente está empréstimos do Banco Mundial, e 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 diagnosticifica a escola de especialização, e a gente está empréstimos do Banco Mundial, e a gente está empréstimos do Banco Mundial, e aí temos que aumentar a escola de reforma, e isso devemos impressioná-lo para a escola. Se você possa continuar aqui no sistema deoidal, a desenvolvimento apta. Paz. 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 Obrigado.